Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. E a Poliana Rocha, nessa segunda-feira, ela foi fazer exames no oftalmologista. Ela contou que está tendo um probleminha na visão e foi fazer alguns exames. E ela compartilhou com os seguidores esse momento. Mas hoje eu tinha marcado o oculista há um mês. Então hoje eu vou ao oculista, eu preciso cuidar das minhas vistas. Eu estou sentindo cansaço e estou sentindo também que eu não estou enxergando muito bem de perto. Gente, já estou aqui no oftalmão. Vou começar a pingar os colírios. Vou ficar meio ceguetinha porque a gente fica meio as minhas embaralhadas. Poliana Rocha apresentou para os seguidores o oftalmologista oficial dela e do Leonardo há muitos anos. E ela pediu para ele dar alguns conselhos para os seguidores. Vamos ver aqui no canal Coisa de Famoso as dicas do oftalmologista da Poliana. Gente, eu estou aqui com o doutor José Beniz. Ele cuida de mim do Léo há muitos anos. E eu vou fazer uma pergunta para ele porque todo mundo está falando a respeito de oftalmão. Todo mundo sabe que eu estou passando aqui por uma consulta. E doutor, responde aqui para os meus seguidores. A partir de que idade é bom a pessoa fazer um acompanhamento com o oftalmologista? Oi, Poliana. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. As crianças, desde nós fazermos um primeiro exame nos bebês, assim que nascem. Primeiro dia de vida, primeiro mês de vida. Mais tarde, primeiro ano de vida, a criança deve fazer um exame depois, na pré-escola. Se a criança não tem problema nenhum na vista, pode ser a cada dois anos. Mas se tiver algum grau de óculos que usa, a cada ano. E depois da vida adulta, claro que passar pelo seu oftalmologista a cada dois anos é importante porque tem doenças oftalmológicas que não trazem sintomas. E o oftalmologista da Poliana continua a dar dicas muito importantes para o pessoal que precisa usar óculos e fazer exames. Poliana Rocha também fez um alerta para quem está precisando ir no oftalmologista com urgência. É preciso muito cuidar da visão. Nós precisamos de óculos normalmente depois dos 40, 45, 50 anos de idade. Então, essa é uma fase obrigatória de procurar. Agora, o principal é o surgimento depois, na idade, depois dos 50, 55 anos, de catarata e às vezes o glaucoma. Então, esses são problemas importantes que devem ser vistos pelo oftalmologista. Então, a gente faz a cirurgia da catarata quando é necessária e o tratamento do glaucoma com colírios enquanto vai controlando a pressão de cada um. Caso seja necessário, pode ser a cirurgia também no final. A gente acabei de sair do oftalmo. Foi maravilhosa a consulta. É muito importante a gente cuidar da saúde ocular, né? As vistas da gente, gente, é muito preciosa, né? E com a idade mesmo, a vista vai ficando cansada, vai dando uns BOzinhos. E é bom a gente ter esse acompanhamento com um bom profissional. Ele passou para mim um óculos de 1 grau, que eu vou usar quando eu tiver lendo, não ficar mexendo muito no celular, vai me facilitar, porque eu estou enxergando meio assim. E no mais está tudo ótimo, pressão ocular, fundo de olho, então fiquei muito satisfeita. E depois dessas dicas valiosas da Poliana, a gente confere Leonardo, Poliana e Eponina nessa tarde de segunda-feira e também um pouco da noite da Poliana chegando do escritório e sendo recebida pela mãe e pelo Leonardo. Vamos ver aqui no canal Coisa de Famoso. Ele, Marcinho, está esperando o Léo para jogar futebol. Os periquitinhos estão aqui na Cantarulando. E está tudo certo. Minha mãe deve ter ido fazer a caminhada dela de 5 quilômetros. Amor, o que a Cirila está precisando? A Cirila, nossa cozinheira maravilhosa, está precisando de descanso, dá umas namoradas fora, voltou com a cabecinha boa, fez um almoço, ó. É, Cirila, Cirila. Aqui temos a dona Eponina servindo Leonardo e a Poliana Rocha. Poliana Rocha chegou e viu os dois na mesa esperando por ela para jantar. Gente, cheguei em casa. Meu amor, minha mãezinha estava esperando para lanchar. Nós vamos lanchar. Tudo que ela... Não, essa mãe quer não, hein? Aí, ó. Ela fala que tudo é light. É light? É. Não tem nada? Não. Tem o quê? Aqui tem ovo. Hum. Ovo? E tem maionese. É um tiquinho de maionese que ela pôsse e frango. Leite condenado? Leite condensado tem, não. Tem condenado.